Olá, tudo bem? Minutamente, um filme estreou em 1999, um filme muito legal do Mel Gibson, O Troco. O Troco é um filme de ação, suspense, policial, um filme muito legal do Mel Gibson, O Troco. O filme O Troco custou R$ 90 milhões para ser feito, o filme recadou na bilheteria R$ 161 milhões. O filme O Troco tem críticas de 54% no site de Rotamatois, site de críticas de 54% de críticas. O filme do O Troco é baseado em um romance de Hunter de Dorothy Westlake, usado o pseudônimo de Richard Stark, que havia sido adaptado anteriormente no clássico Noé de 1967. O nome do filme No Pai de Portugal é Payback, a vingança. Esse é o nome do filme No Pai de Portugal é Payback, a vingança. A sinopse. O Potter é um ladrão que foi traído por seu parceiro, Val, e sua esposa lhe recebeu um tiro nas costas Depois de um assalto, quando ele começa a se recuperar dos ferimentos, ele sai à procura de Val com o Instituto de Recuperar Sua Parte do Dinheiro Com a ajuda de uma prostituta chamada Rose Potter, pode capturar Val, mas não consegue o dinheiro e para recuperá-lo, ele tem que desafiar um oponente do sindicato do crime. O filme muito legal do Mel Gibson O Troco Esse é um filme de ação, suspense, policial que estreou em 1999 Você curtiu essa notícia? Até a próxima e tchau!